ZYA 250, TV em Tempo, Canal 10, emissora do Grupo Ramã Neves de Comunicação. Polícia prende suspeitos de assaltar casa do prefeito de Urucurituba e arma prendida é a mesma usada em crimes no Amazonas e no Pará. Chuvas aumentam na capital, mas devem ficar abaixo da média. O último dia de cadastramento biométrico é marcado por queda no sistema e filas no TRE. Iboa promete licença para manutenção da BR-319 durante audiência pública em Brasília. E ainda, Corpo de Bombeiros simula resgate na reserva do Fuduque para mostrar os perigos da mata fechada. O Jornal em Tempo desta quarta-feira já está no ar. Olá, para você que acompanha o Jornal em Tempo pela internet. A polícia prendeu nove suspeitos de assaltar a casa do prefeito de Urucurituba, município do interior do estado. O crime foi no Conjunto Iléia, na zona centro-oeste da capital. E uma das armas encontradas com os bandidos é a mesma usada para cometer outros crimes, segundo a polícia. Era tanto preso que a delegacia ficou lotada. Segundo a polícia, o grupo entrou na casa do prefeito Pedro Rocha, de Urucurituba, à procura de 600 mil reais. Mas eles foram surpreendidos logo depois de sair do local. Eles foram realmente para o confronto. Durante a abordagem da delegacia de roubos e furtos, houve até uma troca de tiros, onde conseguimos alvejar o veículo de um dos suspeitos. O mandante do assalto, Edmar Farias, é afiliado do prefeito. Ele trabalhava no município e conhecia a rotina do padrinho. Ao todo, os acusados levaram joias e 2.700 reais em dinheiro. Mas tudo foi recuperado. Ainda durante a ação, os reféns foram agredidos pelo grupo. Com a prisão dos suspeitos, a polícia conseguiu também apreender uma arma PT.40. Segundo as investigações, ela foi usada em pelo menos quatro crimes. Um deles com grande repercussão aqui na cidade, como o duplo homicídio de pai e filho, que aconteceu em um mercadinho no mês passado. Foi no Aleixo. As vítimas foram assassinadas durante um assalto. O dono da arma, Vitor Belfort, tem 18 anos. Na época, ele emprestou a pistola para os acusados. Ela também foi usada em outro duplo homicídio aqui em Manaus. Foi nesta distribuidora no Alvorada. Entre as vítimas, está um ex-policial militar. Além desses dois crimes, a mesma arma foi usada para matar um policial em Altamira, no Pará. E a chuva desta quarta-feira causou estragos em muitas áreas aqui da capital. Ruas e casas ficaram alagadas. A chuva deixou muita gente no sufoco. No Tancredo Neves, Zona Leste, esse homem se arriscou para desentupir o bueiro. A enxurrada invadiu a rua muito rápido. Manaus teve vários pontos de alagamentos na manhã de hoje. Aqui, os moradores ficaram ilhados. Na comunidade da Sharpe, foi preciso improvisar com um bote. A Defesa Civil registrou apenas três ocorrências. Foram desmoronamentos na zona leste da capital. Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia, choveu 16,22 milímetros. O fenômeno é um ninho que estava diminuindo as chuvas na região, ele está enfraquecendo. Então, como ele dificulta a formação de nuvens, normalmente ele dificulta a formação de nuvens, a ocorrência de chuvas é menor, né? Como ele está ficando mais fraco, e a previsão é que ele fique mais fraco, as chuvas devem aumentar. As áreas mais críticas ainda são as que ficam próximas a igarapés, como esse aqui. Nem é preciso chover muito forte para que eles transbordem, o que causa um transtorno imenso para os moradores, e não é de hoje. Um transtorno muito grande, a água chega a um metro. No Alvorada, a construção dessas pontes foi a solução para melhorar o acesso em dia de chuva. Já na Praça 14, as obras feitas nessa área não ajudaram muito. Essas imagens mostram como fica. Eu moro há 20 anos aqui. Nesses 20 anos, esse problema sempre se repetiu? Sempre se repetiu, da mesma forma. A água dá no meio da perna. Aqui o pessoal tem que botar uma, como é o nome daquilo? Uma canoa, né? Para atravessar aqui. Qualquer chuva, larga aqui. Qualquer chuva. Não precisa ser muito grossa. E a previsão é de mais chuva para os próximos dias. E as mudanças rápidas de temperatura prejudicam as crianças. O número de atendimentos nas unidades de saúde subiu 30% nos últimos 20 dias. A maioria da entrada com problemas respiratórios. Olhar fixo, respiração rápida e curta. É fácil perceber que a pequena Sofia está doente. Tosse e o cansaço, né? Foi quando nós percebemos que ela não estava bem. Nós já estávamos medicando ela em casa, né? Mas percebemos que não estava surtindo o efeito desejado. Sofia está internada desde domingo passado com pneumonia viral neste hospital na Zona Norte. Hoje ela está melhor, graças a Deus. Tosse, mas já é aquela tosse mais calma, né? Não está tossindo muito. E o cansaço parou mais um pouco. Na sala de inalação, o Luiz Bernardo, de um aninho e seis meses, se recupera de uma gripe. Tosse, dor na garganta, febre. E está muito cansado. E não é só a família da Sofia e do Luiz Bernardo que estão preocupadas. As autoridades de saúde também estão em alerta. Porque o número de crianças doentes tem aumentado nos últimos dias. De acordo com a Secretaria Estadual de Saúde, nos últimos 20 dias, os atendimentos por doenças respiratórias e diarreia aumentaram 30% nos prontos-socorros infantis aqui da capital. Em alguns prontos-socorros infantis, são realizadas mais de mil consultas por mês. Mas existe uma explicação para o alto índice dessas doenças. Nessa época do ano, quase todo mundo quer ficar dentro de casa, fechadinho. E na escola, as crianças não vão para o pátio para brincar. Então, assim, isso já é um fator que faz com que exista mais contágio. Mãe do Vitor e do Ícaro, Samara, tem dobrado a atenção com a saúde dos filhos. Quando começa a ficar escuro o tempo, começa a fechar mesmo, eles já começam o nariz escorrendo, corizando. Além dos cuidados médicos, a atenção dos pais é fundamental nessa época em que as crianças estão mais vulneráveis às doenças. O lavar as mãos também é importante. O preparo dos alimentos é importante para evitar as doenças diarreicas. Outra coisa importante também é tomar muito líquido, dar muito líquido para a criança. Fazer uma alimentação à base de comidas mais naturais, verduras, frutas. E o Emoan lançou hoje uma campanha para arrecadar recursos. A ideia é conseguir dinheiro para terminar as obras do Hospital do Sangue. João Vitor é paciente do Emoan há 14 anos. A mãe dele sabe o quanto a fundação tem sido importante no tratamento. Meu filho teve um AVC, ficou sem andar, perdeu o movimento do lado direito. E graças ao Emoan e à doutora Geisa, que é a fisioterapeuta dele, meu filho aos poucos está se recuperando. A construção do Hospital do Sangue do Amazonas é a esperança para expandir o atendimento. Será fundamental a construção para que a gente possa oferecer à sociedade amazonense, aos nossos pacientes, um tratamento digno, com qualidade, e que possa oferecer a eles a esperança de uma vida melhor. O local começou a ser construído em 2014 e deveria ser entregue em junho deste ano. Só que agora, tudo vai depender da ajuda da população. A obra está orçada em 58 milhões, mas o objetivo é conseguir arrecadar mais 12 milhões para a finalização do prédio. Aqui serão construídos 150 leitos, que devem atender pessoas com doenças, como leucemia. Quem quiser ajudar, pode depositar o valor na conta bancária da Fundação de Apoio ao Emoan. Um comitê foi criado para controlar os gastos. O comércio ilegal de tijolos tem crescido em Manaus. O produto é vendido sem a certificação do Inmetro, por isso as fiscalizações são intensificadas. Ao todo, 36 lojas de materiais de construção foram fiscalizadas. 19 estavam irregulares. Os pontos de revendas também foram alvos. Dos 15 fiscalizados, 3 estavam comercializando tijolos fora dos padrões do Inmetro. As empresas que foram flagradas comercializando em desacordo com a legislação, foi lavrado um alto de infração, tem um prazo de 10 dias para apresentar uma defesa e a multa pode chegar a um milhão e meio de reais. Mas de acordo com o Sindicato das Indústrias de Olarias do Estado, os sites de revenda são os que cometem o maior número de vendas ilegais. Compre direto de um revendedor, não compre de sites nem de anúncios de jornal, que é onde está sendo praticado toda essa situação desleal com o consumidor final. E procure sempre encontrar a loja que estiver com o banner do sindicato. Os tijolos devem ter o padrão de 19 por 19 centímetros de largura, comprimento e espessura. Por conta do aumento da venda de produtos irregulares, as fiscalizações vão ser intensificadas até o fim do ano. Daqui a pouco, o sistema da justiça eleitoral cai, cadastro biométrico do TRE é prejudicado nesta quarta-feira. E ainda, corpo de bombeiros simula resgate na reserva Adolfo Duque e faz alerta para moradores evitarem a área. Já, já.